E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós já começamos aqui na atividade de que? Descrição? E eu quero pedir desculpa pra vocês porque eu tô meio doente e sei lá, eu tô pra ficar doente, sabe? E minha garganta não tá das melhores. E aí minha voz fica sumindo e voltando e é horrível. Então me desculpem se a minha voz foi abrigada. Recebemos um pedido de socorro de uma das delegacias que é central de distribuição. Estão sendo atacados por paderneiros. Parece que planejam negociar os reféns por drogas. Precisa entrar lá, eliminar a ameaça na delegacia e libertar os reféns. Bom, como sempre, então eu vou cortar daqui até lá o caminho porque é muito longo, muitas coisas. Bom, chegamos aqui na delegacia. A gente precisa recuperar aquela delegacia. Se isso não acontecer, perdemos o Brooklyn. O Brooklyn é dos Frog Bang, mano. Eita, que deu soluço aqui em mim agora. Maluco, tira a carinha da frente, é burro. Ei, amigo burro, viu? Eu ainda, gente. Peraí. Só fazer uma observação. Eu queria pedir desculpa pra vocês porque eu ainda estou aprendendo a jogar. Então minha amiga não tá das melhores ainda. Só pra relembrar, talvez eu não traga o jogo inteiro, ok? A vida dos amigos não acaba nunca, né? Temos um agente a caminho pra ajudar na 84. As entradas estão bloqueadas. Divisão? Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês. Olha o estacionamento lá atrás. Ouviu isso, a gente já sabe o que fazer. Vou apegá-los. A vida da Jennifer acaba em dois segundos, amiguinha não. Nossa, parece um louco retardado, aqueles do COD que vem com arma de ataque corpo a corpo, sabe? Não tô conseguindo controlar o recoil da arma ainda. Gente, tô ruim, hein? Desculpa aí se eu quase não falo. Ah, eu já quase não falo, né? E agora eu vou morrer. Agora ela é esposa. Não sei matar esse carinha daqui, mano. Ele tá me irritando. Tô tá me irritando. Quem irritar a gente vai tomar tiro na força. Que isso? Jesus. Nossa, assim pra que tem inimigos adicionais, mano? Deixa só os inimigos da bosta da missão. Fica voltando mais, pra quê? Se quisesse que tivesse essa quantidade, já colocaram. Ah, me irrito com essas coisas, viu? Não adianta ficar revolto. Ai, meu Deus. Ainda tô bugada até pra controlar os baracotecos. É que eu tenho a impressão de que tem coisa a mais, sabe? Só que não tem. Não sei explicar. É doideira da minha cabeça. Ai, de novo. Só tem inimigo. Ai, eu vou encostar no novo. Nossa Senhora, Jennifer. É, já fica em pé pra matar ele. Porque... Com a cagada que você fez aqui... Tô nem enxergando o carinha, gente. A luz acende e fica cegueta. Ai, Deus do céu. Recarrega bem na hora essas biroscas. E é assim, reclamando do jogo, mas... Tá carregando, tá ruim. E tossindo. O negócio aqui não tá tranquilo nem favorável. Recarregar aqui. Vamos prosseguir. Nossa Senhora. Cadê o carinha? Nossa, você errou feio você, hein, meu filho. Tá achando que eu tô lá no teto? Engraçado que eu vou virando a cabeça. Uma coisa que eu vou ver é se eu virar a cabeça. Morre. Parece... Tem um troço. Você tem um troço. Você tá tacando no teto, seu troço. Seu burro. Agora correu pra lá. Na bunda. Toma tiro na bunda. Parece que você é o mais zoadão. Você e seu taco. Mano, para de jogar essa bosta, essa bomba no teto. Nem consegui mais falar nada. Ele é muito burro, ele é muito burro. Tá pior que eu. Ai, Deus. Tá, eu só andei até onde tinha que andar. Mais ainda, né? Porque o que mais tem é andar nesse jogo. Não tem carro pra me entrar. Ai, eu dei que ficar andando. Que nem uma louca desvairada. Ó, você tá tacando bomba onde também, hein, meu filho? Vou ficar aqui, porque... Mas não, eu tenho mania de me virar. Com coisa que eu fosse... Ver o carinha se eu fizesse assim, entendeu? Mas não, eu tenho que virar a câmera do jogo. Nossa, não tá. Jesus, hein. Parece que tem pipoca entalada na minha garganta. Sabe quando você come pipoca com aqueles carocinhos chatos? Então, tá bem isso. Tá, minha gente. Pera aí, que a gente foi estar perdida. Hacker Jennifer. Ah, eu sei, né? Se não é Jennifer aqui, o negócio não anda. Nossa, você super pulou na parede. Ai, gente, meu Deus. Eu tô mais bugada que outra coisa. É porque eu não tô acostumada com os comandos. E aí eu fico parecendo barata tonta enquanto eu jogo. Mas isso vai melhorar. Pode ter certeza que eu tô acostumada com o COD. Ah, sei lá. Cada jogo tem uma jogabilidade diferente. E aí você... Aí você não se acostuma assim. Quando você tá jogando muito com um, você vai jogar outro. Porque faz muito tempo que eu não jogo joguinhos assim. Eu tô... Passei muito tempo no COD. Em jogos de point click. Nossa, tem me engasgada na nossa. Tacar umas granadinhas ali de leves. Não fazer igual aquele cara que acertou o teto. Lá vem o louco do taco de beisebol. É beisebol? É, né? Mas não sei se eu tô falando esporte errado. Ah, mano, não é. Ele dá um tiro ninho e eu já fico loucando dessa ideia. Puxa, muito sufoco. Tá a nossa munição aqui que nós tá ficando sem. Ó, tá uma reabastecida. E a roupa caindo aqui. Só o sangue que não tá lá essas coisas. Ah, tem inimigos detectados em tudo quanto é canto. Maluco, gente. O negócio aqui tá louco. Ai, meu Deus do céu. Vocês terem ideia. Eu tentei, tipo, três vezes. Ou mais. Sipa. Eu tava morrendo muito aqui no começo. Só falta esse. Nossa, o mais difícil seria da... Nossa senhora, eu tava me matando, não consegui passar. Ai, cacetada. Corre, corre, corre. É o outro botão que corre. Tá vendo? Isso que confunde. Aí você nem se esconde no lugar certo. Você fica meio embriagada de fumaça. Sei lá o quê. Aí ele vai e joga outra, infeliz. Até você já. Você foi pro Beleleu. Nossa, o que que é isso que ela tá fazendo com a cabeça enquanto espera? Pera aí, gente. Como eu disse, eu sou meio bugada pra essas coisas. Não quero estar sempre do seu lado no tiroteio. Ai, não quero estar sempre do meu lado no tiroteio não, meu filho. Porque eu morri um monte de vez até eu conseguir passar. Isso que tá só no começo do jogo. Eu já sei que tem fase que eu não vou conseguir passar sozinha e vai precisar de golpe e essas coisas. Mas, por isso que eu tô falando que talvez eu não traga o jogo inteiro. Mas vamos ver o máximo que nós conseguimos fazer pra trazer. Porque eu só tô vendo gente trazendo... É, mas que é o Beleu, viu? Gente, trazendo com outro jogador. Pulei achando que eu sou o Batman, porque o Batman não voa, tá? E lide com isso, porque ele não voa. Beleza. Vamos aprender no tiroteco aqui. Vamos voltar. Pronto, voltamos aqui. Vamos reabastecer de novo. Dá umas olhadas nas armas aqui. Ó, AK-47 classe. Tipo, vamos... A gente tem pouquinho dinheiro, hein? Comenta aqui embaixo pra mim como eu consigo dinheiro, beleza? Porque eu não faço a menor ideia e eu vou gastar aqui. Então, beleza. Vamos comprar só ela mesmo. Tô com uma dor nas costas, gente. Tô toda bugada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E se inscrever. No canal. E todas as minhas redes sociais estão na descrição. Um beijo pra quem fica. E até o próximo vídeo.